Salve, tropinha do Start. Eu sou o Sincer e curta meu vídeo aí. Comecei jogando na La Housa. Lá tinha muita gente que jogava LoL, Point Black, Crossfire, até Minecraft. Aí eu cheguei lá, baixei Free Fire. Esse cara começou a me chamar de Mongolia, esse jogo aí, como é que você joga esse jogo? Aí, tipo, passou um mês, os cara começou a jogar Free Fire também. Aí eu comecei a zoar eles, aí... Quando os caras da ISS me ajudaram a comprar um PC, aí eu comecei a jogar em casa. Depois que os caras que jogavam na La Housa falaram, mano, me ensina a jogar Free Fire, me ensina a jogar não sei o quê. Ah, tipo, todo mundo reclamava. Tipo, ninguém botava fé que eu ia conseguir uma cor na vida. Tipo, eu ia pra La Housa e minha mãe falava... Só a única pessoa que falava que me ajudava nas coisas, a minha mãe e o resto da minha família nem eu me apoiava. Tipo, veio começar a me apoiar agora, depois que eu conquistei várias coisas. Ah, tipo, foi mais que... O Dr. me chamou e falou que tava com o projeto da Game House, depois que eu acho que o Bach saiu. Aí o Manel também saiu, THG, precisava de gente aqui. Aí ele foi e chamou eu e o Dante pra vir pra casa, de nós já jogar NFA. E foi e começou. Aí o único problema que eu tive de sair de Fortaleza foi com minha mãe. O único que eu tenho um apego lá em casa é minha mãe. Só ela mesmo que eu luto e dá uma vida melhor pra ela. Mano, aqui em São Paulo é várias coisas legais, tá ligado? A única coisa que eu não me adaptei muito ainda foi o tempo. Porque lá no Ceará, tipo, lá é muito quente, sabe? Aí que já faz muito frio. E pra quem não sabe, no computador, pra jogar é meio que ruim. Tipo, ficar com brusa de frio, essas coisas, porque fica atrapalhando o pulso. Mas fora isso, o resto, me adaptei muito, muito bom aqui. A única coisa que eu tenho inspiração é minha mãe, que batalhou muito. Tipo, meu pai tinha me abandonado quando eu era pequeno. Tipo... Mano, a única coisa que ficou foi minha mãe, sabe? Quando eu fiquei pequeno até hoje, ela que cuida de mim. E eu se inspiro muito nela pra ela ser guerreira e cuidar de mim. Tipo... A única pessoa que quando eu comecei a jogar, minha inspiração foi bike, sabe? Tipo, eu jogava campeonato. E a única coisa que quando eu comecei a jogar, tipo, Eu já comecei jogando bem já Free Fire e eu acho que eu passei umas... Duas semanas jogando no Emula 2 e já fui jogar campeonato pela N1. Que... Esse campeonato que eu joguei foi o campeonato GG. Que foi o primeiro campeonato que eu joguei. E foi que eu matei quatro caras com 18 de vida. E assim que começou. Aí geral tava me chamando de sim, assim... Muito bom, não sei o que. Aí comecei a... Focar, sabe? Campeonato, essas coisas. Acho que minha família... Minha família não. Minha mãe, na real. Como eu já falei. Tipo, a única pessoa que eu inspiro jogar é minha mãe. Pra ajudar ela. Ajudar em casa. Comprar umas coisas pra ela. Poder ajudar ela cada vez mais. Tipo, sempre que eu puder ajudar ela, eu tô ajudando. Quando ela precisa de alguma coisa, eu vou lá e ajudo. Essa é a única coisa que eu inspiro mesmo. Minha mãe. Ah, tava sem time. Aí depois da saída do Bach e o Krauk, aí tipo... Ficou só eu, praticamente eu e o Dantes no time. Aí o VG saiu também. Aí ficou só eu e o Dantes. Aí tipo... Sempre... Trocava de time. Botava dois diferentes. Aí então... Isso prejudicava o time. Que toda semana era um cara diferente. Aí... Isso acabou prejudicando. Ó... É que tem. Já tá com o time aí bravo. Ah, os caras jogam pra caralho, mano. Eu acho mesmo que ele joga muito. Tipo... Principalmente o Igor lá. Que ele joga muito mesmo. Tipo... Não adianta que o cara não joga. Mas ele joga mesmo. Pra caralho. Tipo... O Raphs também. O Shots também. Que no começo, tipo... Eu zoava ele que jogador de ranqueado. Mas o moleque tá amassando aí agora. Muito bom ele tá. E o Replaus também. Que é muito bom, mano. O Golden Elite é bravo, hein. Que ladrão mesmo. Até lá. Ah, pra mim eu montava o... O Dantz. O Bacher. O Krauker. Eu acho que eu chamava o Igor. Esses quatro. A minha arma preferida é Scar. Scar... Tipo... Atualmente eu tô gostando muito... Ela com a 2X, mano. Muito boa. E arma de Runge eu gosto de MP40. Mas eu gostava de M2114. E a arma que... Eu mais não gosto é... Como que se diz? 12. A nova 12. Aquela nova 12 é uma desgraça, hein. A que eu gosto é uma do Hip Hop. Que tem um S que eu gosto muito. Que é... Que tem renominado. Bem dizer... Um S de sim, sabe. Eu gosto muito dela. E chapazinho de palha. Calça angelical. Um sapatinho azul. Que veio do South Royale de ouro. O Alok. Eu gosto por... É a primeira habilidade que eu gosto. É o Alok. Minha primeira habilidade. Que é o personagem que... Que chegou novo aí. Que é... Praticamente ele veio roubado. Sabe? Para o campeonato. Porque ele enche vida. Corre mais rápido. Esse personagem é essencial para o campeonato. A segunda habilidade que eu uso. É Paloma. Para carregar bala. Que é bastante importante para o campeonato. Porque eu jogo o campeonato mesmo. Então... Terceira habilidade é aquele. Que ajuda muito no campeonato. Para correr. Essas coisas. Para dar fuga. E também... O terceiro que eu estou usando é... O quarto que eu estou usando é... Como é que se diz? A Laura. A Laura Pau. Acho que ela diminui o recuo. Alguma coisa assim. Eu gosto de dormir. Sair. Gosto... Sei lá, mano. Eu gosto mais de dormir. Dormir. O motivo é a minha mãe. Como eu já falei, mano. Tipo... Eu quero dar uma vida melhor para ela. E principalmente. Logo, logo. Mais para frente. Vou realizar o sonho dela. De comprar uma casa. Se Deus quiser. Sei lá. Eu acho que é... Porque ele joga bem para o caralho. Tipo... Acho que é porque os outros gostam muito dele. Eu acho que nós estamos indo para o caralho precisar. Transcrição e Legendas Pedro Negri